Vamos lá gente, eu vou fazer um franguinho diferente aqui assado Eu tô usando sobrecoxa, mas pode ser coxa, sabe, coxinha da asa Ou a parte do frango que vocês gostarem Aqui tem um quilo, eu temperei com cebole e alho, bastante cebole e alho Salsa desidratada, chimichurri, coloquei uma colher de mostarda, um pouquinho de azeite Bastante vinagre eu coloquei, uma colherzinha de mostarda, né E páprica defumada, gente, dessa vez eu tô usando páprica defumada, tá Aí eu vou fazer a montagem aqui, vai batata, lavada e cortadinha assim em rodelas Baconzinho em fatias e nós vamos usar essa travessa aqui Vocês vão ver, vai ficar muito show de bola, magnifiquíssima, hein Uma maneira diferente de vocês fazerem no franguinho aí de semana, final de semana Vamos lá gente, coloquei um pouquinho de óleo no fundo Eu vou colocar as rodelas de batata Não vou pôr sal, gente, quem quiser pode colocar, mas eu não vou colocar porque o frango já tá super temperadinho Esse bacon também vai soltar a gordurinha dele Então não tem necessidade, tá? A não ser que você goste da comida mais puxada no sal Aqui como a gente não curte muito salgado Então eu vou fazer assim, mas se você e sua família gostam mais salgadinho Pode pôr pimenta, puxar na pimenta Tá? Aí fica ao gosto da freguiça Derrubando o bacon, tá vendo a minha travessa? Aí as batatas, a quantidade vai depender do tanto e do tamanho da sua travessa, tá? Aí fiz isso, agora eu vou colocar uns pedacinhos de bacon Sobre a batatinha E gente, ah, mas vai cozinhar, não precisa pôr papel alumínio Porque o frango vai soltar aquele líquido dele Aí até assar o frango, as coisas, essa batata vai cozinhando E vai pegando todo o gostinho do nosso frango, tá gente? Vai ficar ruim esse aqui? Não Porque tudo que vai bacon é maravilhoso Porque bacon é vida Vou colocar agora o nosso flanguinho em cima Agora dos nossos bacon Tá vendo, gente? Olha que bonito Fala se não vai ficar gostoso Agora que tá bem temperadinho Ó Tá um cheiro aqui em casa que vocês não tem noção Olha aí, gente Aí, escapou a batatinha ali que eu forcei Ó Aí, gente, eu vou levar pro forno 180 graus Eu não coloco papel alumínio Porque não tem necessidade, tá? Deixa eu pôr isso aqui que é menor por meio Pera aí, gente Esse aqui pra cá Esse aqui pra cá, ó Um quilo dá certinho aqui, tá vendo? Ó Agora esse tempero maravilhoso, magnifiqueiro A gente vai colocar por cima do nosso franguinho Olha o que é cebola, tá vendo? Eu coloquei bastante cebola, alho Agora, gente, esse forno 180 graus Até você ver que o franguinho dourou A partir dos 35 minutos Já fica de olho Tá? Ó Agora eu vou levar pra assar Olha aí Tá vendo? Ó Gente, olha como ficou nosso frango Eu vou deixar esse caldinho Que tá todo saborizado A batatinha, ó Tá mega cozida Olha só Tá vendo? E olha esse caldinho Olha isso Se vocês temperarem com suco de laranja Gente, também fica muito gostoso Colocar umas duas laranjas aqui Eu até queria Mas eu não tenho A quantidade de laranja pra pôr Seria umas duas pelo menos, né? Fica muito gostoso Olha aí, ó Vou colocar no prato Pra servir Olha que bonito Vocês não tem noção do cheirinho Tá aqui, gente Gente, olha aí como é que tá Tá desmanchando a batatinha, ó Tá vendo? Ó o franguinho, ó Não precisa nem de fato, tá? Olha isso Ó Ó Olha a suculência Meu pai do céu Aí fiz uma saladinha de pepino Um arrozinho Essa batatinha, baconzinho Tá desmanchando a batatinha de pepino 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 Tá desmanchando a batatinha de pepino